Olá, gente querida. Qual a melhor maneira de enfrentar a tentação? Muita gente me pergunta sobre isso. Eu quero dar algumas dicas aqui pra vocês. A primeira delas é orar a Deus. Jesus nos ensinou a orar. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Uma segunda maneira de nós também enfrentarmos a tentação é através da palavra de Deus. Jesus venceu as tentações do diabo através da palavra de Deus. Amém? A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois a Deus resisti ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia é a arma mais poderosa que nós temos. Então veja, em primeiro lugar, orando a Deus. Em segundo lugar, lendo a palavra e se valendo a palavra. Em terceiro lugar, sujeitando-nos a Deus e resistir ao diabo, que ele fugirá de vós. Queridos, essas são três formas poderosas. Quando você se submete a Deus, o diabo, ele foge de você. É uma promessa de Deus. Enfrentar o diabo, no mano a mano, a gente não consegue vencer. Mas se estivermos nos sujeitando ao Deus, resistindo ao diabo, ele fugirá de nós. Resista, porque Deus vai te dar vitória. Essa é uma promessa de Deus.